E aí pessoal, estou aqui com o DJI Mini, vou desligar ele aqui agora, vou trocar de bateria e vou fazer um teste de duração de bateria, vou decolar ele daqui, vou decolar ele daqui, tirar a bateria dele, decolar ele daqui de trás aqui e vou deixar cronometrando o tempo que ele fica durando de voo, sem mexer, só sobe e fica apagando. E vamos ver aí o tempo que dura a bateria do Mavic Mini, beleza? Se você é novo no canal aí, se inscreve aqui embaixo, aqui vermelho, deixa um joinha e dá um comentário aí o que você achou do teste aí e se inscreve no canal, beleza? Vamos lá, vamos fazer esse teste aí. Aí pessoal, troquei a bateria, vamos ver aqui a luzinha. Aqui a luzinha aqui, tudo piscando, novinha. Vou ligar ele agora. Tá ligado? E vamos começar a gravar aí agora, beleza? Vamos ver o tempo que ele fica. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 acabar com a gravação aqui, acabei parar chegou a 25 minutos mais ou menos ele desceu aos 24 e 50 e pouco, vamos ver aqui a bateria está totalmente quase zero, está vendo? vamos abrir o aplicativo aqui agora para a gente ver que eu estava no cronômetro para vocês verem aqui está até com lag pousou a aeronave com 0%, 25 minutos não sei porque está assim, mas depois isso aqui vai ser corrigido chegou a 0% lá em cima, está vendo? é isso aí então pessoal, é isso aí se você curtiu o vídeo, fizemos um teste de bateria do Mavic Mini infelizmente eu comecei a gravar a partir dos 30 segundos da bateria, mas eu vou colocar ele, esperar ele subir 30 segundos eu coloco o cronômetro eu comentei a partir de 30 segundos e está vendo? chegou no 0, 0, 0 ele mesmo pousou aqui totalmente sozinho espero que você tenha gostado aí do vídeo foi um vídeo de teste da bateria saiu com 99% se você gostou dá um likezinho no vídeo se inscreve no canal e comenta aí o que você achou do teste beleza? e vamos vamos comentar vamos apoiar aí para a gente estar podendo fazer outras experiências para vocês beleza? então é isso aí até mais vou ficando com as feras que é o tanto aqui né Chiquinha? essa é a Chiquinha esse aqui é o Pingo Pistolinha e esse aqui é o Valadão esse cachorro aqui não tem dono vocês acreditam? esse cachorro aqui é do mato ele não tem proprietário ele fica aqui do lado da gente é isso aí espero que você tenha gostado e até mais o próximo vídeo se inscreve no canal e não esquece não um abraço